Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia, hoje vamos falar sobre as 10 piores coisas do Ferrari. A primeira coisa vai ter que ser os consumos deste carro. Como vocês sabem, eu tenho um Jaguar e um Porsche e nada se compara com os gastos deste. Quer dizer, o Jaguar está bem perto dos gastos que este faz, mas este é mesmo um animal com muita fome. Pá, andar com ele todos os dias, ou seja, como daily driver, por dia, em média, estou a gastar cerca de 60 a 80 euros de gasolina. Portanto, isto dá uma média de 2 e tal 3 mil euros mês só em gasolina. Portanto, isto é das piores coisas do Ferrari, sem dúvida alguma, é os consumos. E nem sequer os marca, já agora. A segunda coisa que eu diria que é das piores também é, sem dúvida, o conforto. As viagens longas neste carro e as costas não se dão bem. Numa viagem de 1 a 2 horas, vocês já chegam ao destino com dor nas costas e cansaço nos braços. Principalmente se vocês fizerem uma viagem, assim, com alguma velocidade, mais intensa, não tão relaxada. Uma viagem mais desportiva, vá, digamos, sentem um desconforto bem presente em vocês ao conduzir este carro. E, não querendo falar assim tão mal dos bancos e do conforto, os bancos para um desportivo são bastante confortáveis, mas não deixa de ser um carro desportivo e um assento super duro, super estático. Ou seja, dói as costas numa viagem longa. Basicamente é isso. A terceira coisa é um misto de felicidade com irritância, digamos assim. E sem dúvida alguma que a terceira pior coisa, e eu já sei que vocês vão começar a comentar, é o som. Este som é lindo, eu o amo, de morte, adoro este som. Mas vou-vos dizer uma coisa, meus doggos, acreditem, por volta da meia-noite, depois de um dia cansativo a gravar, ou a trabalhar, ou a fazer o que seja, este som começa a entrar-vos na puta da cabeça. Estou-vos a dizer, é chato, muito chato. E a quarta coisa que eu estou a começar a odiar é a atenção que este carro gera. O que é isso? Temos um homem a enrabar o carro neste momento, a jante frontal esquerda. Temos aqui um cameraman a tirar selfies no espelho do retrovisor. É impossível viver com este tipo de viaturas, pessoal. Temos aqui um gajo que acha que está em drogas e ácidos, e acho que ele nunca viu um carro tão vermelho na vida. São sem dúvida coisas difíceis de se viver É com este tipo de coisas Posso ver o interior? É pá, não, mano, é sério, bro Não, não, já disse que não, mano Por favor Show daqui, caralho! Show, drogado! A quinta pior coisa do Ferrari É a qualidade das peças do interior Vou-vos mostrar Bem, para além de nós termos Lá está, fibra de carbono em todo lado Peli e alcantara Aqui nestes pormenores No volante Adoro isso Mas tudo o que é plásticos e peças É horrível Eu já encomendei várias peças para substituir Nomeadamente esta peça do vidro esquerdo Tipo, ela funciona Tranquilamente Só que lá está Com o uso Ela desencaixa-se facilmente Porque a qualidade é mesmo muito má Depois, este botãozinho Também o fodi já Ou seja, também já saltou E eu já percebi que tenho que ter Muito cuidado e mãozinhas de princesa A mexer nos plásticos deste carro Portanto, sem dúvida A qualidade de interiores Muito má Para darmos continuidade A sexta pior coisa De ter um Ferrari É sem dúvida o preço Das revisões na marca É mesmo muito caro Quando vocês vão fazer uma revisão À Ferrari Geralmente entre 12 a 15 mil euros Vocês vão gastar Portanto, preparem-se para isso Se quiserem comprar um Ferrari As revisões não são nada baratas E arrebentam facilmente Uma carteira E atenção Eu não me estou a queixar Eu já sabia perfeitamente Que elas eram caras Mas estou só a dizer É uma das coisas piores A sétima pior coisa Que por acaso até tem um brindezinho Porque vocês abrem a mala com a mão assim O que é engraçado Porque ele tem um sensor de movimento Calma Rogério Sim, eu carreguei num botão na chave Ok, estava só a brincar O tamanho da mala É muito pouco Pronto Isto dá para levares uma malita De cabine Mas não podes levar mais nada Um bebê E há um bebê Dá para levar uma mala de cabine E um bebê Pronto Um recém-nascido Que já ouvi dizer Que valem muito no mercado negro Por isso é que me salmodeia E há, é por causa disto Não, é por causa disto Mas acho que cabiam dois bebés Acho que sou É o espaço de bagagem Que não é muito generoso Mas claro Também calma, ruiva Eu sei Estás num Ferrari Um super desportivo Normal não haver espaço de bagagem Tu não vais com isto Sei lá Pós-gerês Passar três semanas Com a tua família Portanto Já Avançando para a oitava pior coisa Meus dogs Agora vamos falar Da oitava pior coisa Deste carro E digo-vos já qual é Menus São Extremamente complexos Vocês para mexerem no menu É qualquer coisa De difícil Click and hold Para depois terem Ali A rádio Eu já começo a apanhar Umas coisas Entendem? Mas mesmo assim É muito difícil De mexer Por exemplo Este menu da esquerda Que controla Tudo o que é O controle de tração A temperatura A temperatura dos pneus Etc Tudo o que é Engenharia do carro Trabalha-se aqui E a pior coisa do mundo É que vocês não conseguem mexer Neste menu Com o carro parado Vocês têm que ter O carro em andamento Para poderem mexer neste menu E controlar todas aquelas definições Que eu próprio Ainda não sei aceder A metade delas Portanto Diria que a oitava coisa É a complexidade Dos menus Do Ferrari A nona pior coisa É sem dúvida O sistema de som Stock Da Ferrari Como vocês podem perceber Se calhar Este microfone até é bom Apanha bem o som O som é um bocadinho distorcido Podia ser pior Mas É pá Parece que estamos aqui Com duas colunas Daquelas Fanhonhas do chinês Aqui nos nossos ouvidos E a qualidade de som É mesmo muito podre Por isso é que Muita gente Se aventura A instalar sistemas de som Neste carro E agora vamos A décima e última coisa Pior do Ferrari Que é Sem dúvida A inconveniência A nível de rotas E viagens Que vocês façam Para algum sítio Que não saibam onde é Ou seja Vocês vão ao sítio Pela primeira vez Não sabem que tipo De obstáculos vão encontrar Ou lombas grandes Ou rampas acentuadas E muitas das vezes Como estes carros São extremamente baixos Acaba por acontecer Infelicidades De rasparem E às vezes até partirem O para-choques frontal O que é horrível Mas pronto Também não quero dizer Que tudo é mau Se não fosse este sistema de lift Que levanta esta parte Da frente do carro Eu estava muito fodido Porque há muitas lombas Por onde eu passo Que se eu não usasse esta coisinha Fudei o carro todo E eu não sei se vocês se lembram Mas há um grupo de apostas Gratuito 100% Que é As apostas complicadas Tem o comentário no link afixado Tem bons tipos Boas notícias Portanto aproveitem Se quiserem entrar no grupo Não tem que pagar nada É só entrar Aproveitem Chegamos ao final deste vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram deixem like Comentem aqui em baixo Qual é que vocês acham Que é a pior feature Do Ferrari E se eu não mencionei Essa pior feature do Ferrari Comentem vocês aí em baixo Para eu ver Vou estar a ver os comentários E subscrevam Ativem as notificações E claro Fiquem vivos para o próximo Seus cães Oh